E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aí, falando sobre o New Fiesta e a Ford com seu portfólio de 2017. Estamos aqui no site da Ford e vamos conversar sobre o New Fiesta a partir de 147,990. Então vamos lá. Veículos New Fiesta hatch. Lembrando que a gama, o portfólio da linha sedã não foi mexido ainda. Então vamos falar sobre o portfólio dos hatches New Fiesta. Então chegou no Brasil o tão aclamado e pedido motor Eco Buster, que é o motor 1.0 turbo que equipa os New Fiesta, que é o primeiro carro que está utilizando esse motor, é o New Fiesta. Vamos ver aqui no site da Ford, como muito bem, sempre bonito e perfeito. Vamos lá. Então hoje, olhando no portfólio da Ford em 2017, podemos já ver que teve uma alteração na quantidade de carros que está disponível para compra referente ao New Fiesta. Então hoje, visualizando aqui, vocês podem verificar que não temos mais o motor 1.5 disponível para o New New Fiesta. O motor 1.5 vai ficar disponível e somente para o Ford K, por enquanto, até onde eu sei. Então o New Fiesta agora tem como disponibilidade o motor 1.6 Sigma Flex, de 125 cavalos na gasolina e 128 cavalos no etanol. E temos o motor aclamado 1.0 turbo, de 125 cavalos na gasolina. Esse motor está sendo importado e no momento ele só está vindo com a configuração gasolina. Pode ser que depois o pessoal da Ford do Brasil mexa nesse motor e transforme ele em flex. E aí pode ser que dê um ganho de cavalos a mais nesse motor aí. Mas de cara podemos ver então que perdemos os dois New Fiesta 1.5 com motor Sigma e perdemos o motor Sport, que que ficava mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Então o New Fiesta Sport 1.6 Sigma foi também descontinuado aqui pelo site da Ford. Então hoje a gente tem o New Fiesta SEL 1.6, o New Fiesta SEL 1.6, colocaram um L aqui. Aí temos o SEL 1.6 AT, lembrando esse AT, o significado dele é de automatizado, que é o câmbio PowerShift. Por que eles não colocaram SEL 1.6 PowerShift? Porque o nome PowerShift está queimado no mercado. Nos Estados Unidos estão ocorrendo vários processos, na Austrália, então em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil com a nossa justiça, né, quem entrou com a ação, porque o Ministério Público poderia entrar no caso para ver os clientes que tem New Fiesta, né, mas o Ministério Público não entrou. E esse câmbio PowerShift está queimado. Então, mas vamos lá. Aí nós temos o Titânio Plus, que não é o mesmo Titânio Plus que é vendido no sedã. Preste atenção, temos um Titânio Plus, que a única coisa que ele tem igual ao sedã, é a chave de presença e o botão no painel para ligar. Porque como a chave é de presença, na teoria não precisa mais do... da canivete, né, para dar a partida no carro. Porque tem o botão lá. Então, esse Plus aí, a única coisa que ele tem aí de diferente é a chave. Tá? E as outras coisas que eu vou explicar. E aí nós temos o Titânio Plus 1.0 Acrobooster, que é o Titânio Plus, com motor Sigma 1.0, só troque-se o motor, você sai de R$ 70.690 e vai para R$ 71.990 pagando somente o motor. Os carros são idênticos, não tem diferença do Titânio Plus 1.6 automatizado PowerShift, do Titânio Plus 1.0 Acrobooster automatizado PowerShift. A única diferença é o motor. Tá? Então, o que eu subentendo aqui, nesse portfólio? Hoje, quer dizer, hoje, né, hoje a Ford tem 5 modelos de carro, meio que uma salada mista dos carros das versões anteriores. Esse carro 1.6 SE, que a Ford está vendendo, ele é a mistura do 1.5 com 1.5 SE. Ele é uma mistura, ele tem um pouquinho do 1.5, acrescentando algumas coisas do 1.5 SE, tá? E aí eles estão vendendo a R$ 51.990. Então, vamos ver aqui os detalhes desse carro. O SE 1.6, então ele tem o motor Sigma 1.6, flex, transmissão manual de 5 velocidades, ar-condicionado, não é digital, é o ar-condicionado analógico, direção elétrica, forte Ease Start, esse vem em todos, né, que é o... quando o motor está frio, ele esquenta o combustível, dois airbags, freios ABS e ABD, alarme volumétrico, tem uma diferença do alarme volumétrico para o perimétrico, tá? Esse daí, o... se eu não me engano, aonde tem o volumétrico, já tem o perimétrico. O perimétrico é o alarme que fica nas portas e o volumétrico é o sensor de presença dentro do carro. Então, antes tinha um ponto 5S, que ele não vinha com alarme volumétrico, ele só vinha com o perimétrico, tá? Agora já tem os dois alarmes. Aí tem o MyConnection 3ª geração. Então, esse rádio não é igual ao do 1.6 que foi vendido anteriormente, esse rádio é igual ao 1.5, tá? O MyConnection aqui, ele é vendido na versão 1.5, era vendido na versão 1.5, então agora ele equipa essa versão SE, tá? Espelhos retrovisores elétricos, beleza. Trava elétrica nas portas com controle remoto, beleza. Que é no canivete. Vidros elétricos dianteiro para um toque, então na traseira continua não tendo vidro elétrico, continua tendo vidro manual. Tá? Aqui nós temos vidro manual na traseira. Temos faróis com máscara negra, que era aquele que vinha no 1.5S. Temos o computador de bordo, que vem em todos. Pneu aro 15. Calota integrada, então é roda de ferro. Então essa foto aqui não condiz com o carro. Tomar cuidado com a propaganda enganosa, né? Porque eles estão colocando a foto de um carro aí, que não é esse que eles vendem aqui. Espelhos retrovisores com luz de indicação de seta. O acabamento interno é do SE, do antigo SE. O acabamento interno. O banco traseiro é uma novidade que a Ford lançou agora nessa linha de 2017. Já era para ele ter sido, quando veio o New Fiesta, já era para ele ter sido banco bipartido e com três apoios de cabeça no banco traseiro. E com cinto de segurança de três pontas para os três ocupantes do banco traseiro. Só que para economizar, a Ford cortou. Então, agora, para lançar na linha 2017, eles colocaram o banco bipartido em todos os New Fiestas. Então, não tem mais aquele banco interiço na traseira. E colocaram os três apoios de cabeça traseiro e os três cintos traseiros. Essas foram as mudanças para a linha 2017 na versão 1.6 SE. Se você for ver, se for parar para pensar, então a versão 1.6 SE antiga fez um downgrade. Ela baixou para a configuração do 1.5. Colocaram o rádio do 1.5, roda de ferro com calota. Então, teve essas mudanças. Tiraram o vidro traseiro, então fizeram um downgrade. Pegar a versão 1.6 antiga e transformá-la na versão 1.5 e transformá-la em 1.6. Desculpa. Beleza? Isso é referente ao SE. Agora vamos ver aqui o SEL. Vamos falar aqui do SEL. Vamos ver o que o SEL nos garante. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar. Voltando aqui no SE. Como ele fez um downgrade, lógico que eles tiraram algumas coisas. E na versão SE 1.6 agora, não tem farol de milha. Então, como eu disse, essa foto não é o que está descrito aqui. Essa foto aqui não é o que está descrito aqui. Então, ele não tem farol de milha, não tem vidros elétricos na traseira, não tem essa roda. Então, tomem cuidado. Possivelmente não é essa grade, é a grade preta. Os faróis são máscara negra. Então, é isso. Vamos ver a versão SEL. Pelo que eu já li, a SEL seria a versão SE. Antiga SE. Novamente, lembrando, não vem com esses frisos cromados, não vem com essa roda, é a roda do SE. Aqui não é cromado, aqui não é cromado. No Titânio Plus, aqui é cromado, aqui no farol de milha é cromado e vem com essa roda. Mas vamos lá. Na versão 1.6 SEL, vamos ver as configurações. Acrescenta, de tudo que tinha na outra, acrescenta farol de neblina dianteiro. Aí sai das rodas de ferro e vem para a roda de liga leve, aro 15. Tem o Advanced Track e tração ESC e TSC. No outro não tem, no SE. Eles acrescentaram sensor de estacionamento traseiro com indicação gráfica e sonora no SYNC. Assistência de partida em rampa. Esse SYNC é o SYNC que já é vendido hoje, com aquela telinha de 3 polegadas. Com o app link, funcionando app link. E isso aí. Assistência de emergência. E chave programada no MyKey. E ar-condicionado. Esse cara aqui é chave canivete. O SE também é chave canivete. Então, voltando. Eles pegaram o antigo 1.5 SSE. Fizeram uma mistura. E só trocaram o motor e lançaram ele como 1.6 SE. Aí agora eles pegaram uma coisa do titânio, que era o sensor de estacionamento. Colocaram no SE e chamaram ele de SEL. Então, seria mais ou menos isso. O SEL-AT é a mesma coisa do outro ESL com câmbio manual de 5 velocidades, só que com a transmissão sequencial de 6 velocidades, conhecida como Power Shift. E lembrando que, novamente, ele não vem com esses frisos cromados, não vem com essa roda. Aqui não é cromado, imita um cromado, mas não é cromado. Aqui também não é cromado, imita um cromado. Aí vamos para a versão Titânio. Versão Titânio. Vamos lá. O que muda da versão SEL para a versão Titânio Plus? Vem com o sistema de partida em chave Ford Power. Chave com sensor de presença na porta. Já vem com os bancos revestidos em couro. Opa, tem um asterisco aqui. A gente precisa ver depois o que é esses dois asteriscos. Ver se tem alguma informação aqui. Vem com o motor Sigma 1.6, que é o que já vem nos carros. Vem com os faróis cromados. Isso já vem. Vem com as rodas de liga leve 16. Isso já vem. Os sets airbags. Isso já vem. No Titânio normal, lembrando, no Titânio antes da versão 2017, já vinha tudo isso aí. Tirando essas duas opções aqui em cima. Sensor de chuva já vem. Acendimento automático dos faróis já vem. Espelho retrovisor elétrico já vem. E piloto automático já vem. Então, o que diferencia essa versão Titânio da versão 2017 para a versão 2016 e em diante? É só isso aqui. Ah, lógico. E o banco bipartido. 40, 60. E três encostos de cabeça. E três cintos de segurança. São essas alterações desses dois modelos. 2016 para trás. 2017 agora. Vamos falar agora do Eco Buster. Vamos lá. A diferença do Eco Buster para o Titânio é simplesmente o motor. Então, você acaba pagando R$ 1.300 a mais. Continha rápida aqui. R$ 1.300 a mais. Para ter... Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. 70 em 1.000. 9, 9, 9, 9. Opa. 9, 0. Menos 70.6, 9, 0. Isso aí. R$ 1.300 a mais se vocês pagam. Para ter um motor turbo. Eu não sei a que ponto chega esse custo-benefício. Lógico, todos os carros no Brasil aumentaram de preço. Todos os carros no Brasil estão muito caros. Mas se a gente comparar com o Up, TSI, com o Renault. 2.0 turbo lá. O Renault, esqueci o nome agora. Acho que é GT. O Peugeot e tal. Eu acho que está um pouco salgado esse valores aqui. Eu não sei se compensa tanto esse aqui. E lembrando que, infelizmente, a Ford, acho que no meu ponto de vista, errou. E vender esses dois... Vender essas duas máquinas aqui. Somente com o motor acoplado ao câmbio automatizado Power Shift de 6 velocidades de dupla embreagem. Que, infelizmente, a maioria dos carros vem apresentando problema. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem falar alguma coisa referente aos carros aqui, deixem no comentário. A gente conversa e a gente vai tirando as dúvidas. Beleza, galera? É isso aí. Aquele abraço.